A Estraterrestre Este é o ser vivo mais abundante da Terra, uma bactéria, um micro-organismo unicelular capaz de povoar qualquer tipo de habitat. As mais extremas nascentes de água quente ou ácida, as profundezas do mar e até resíduos radioactivos. Um grama de Terra chega a albergar 40 milhões de células bacterianas, algumas das quais podem sobreviver largos períodos de tempo no espaço exterior. Um ser quase perfeito, uma máquina desenhada ao milímetro para sobreviver, viajar e multiplicar-se. Se as bactérias foram a origem da vida no nosso planeta, como chegaram aqui? E terá isso ocorrido por acaso? Terá uma bactéria atravessado a imensidão do Universo até à Terra? Ou será que alguém a trouxe? Para analisarmos este assunto de uma forma séria, nós temos que seguir os cánones da nossa ciência, da ciência que nós conhecemos, tendo nós a noção de que a nossa ciência é limitada, ou seja, não explica todo tipo de fenómenos que aqui se passam. Tanto as epopeias asiáticas, como os mitos sumerios, como a civilização maya, os egipcios, todas as civilizaciones do mundo, parecem estar aludindo a um momento primordial, a um momento que definimos como a creação, a seres que vinieron do céu, a dioses que lhes instruíram. Por que não pensar que esses deuses puderam manter eventuales contactos com essas civilizaciones, relacionar-se, viver durante um tempo neste planeta, influenciá-los e depois voltar ao seu lugar de origem? As primeiras explicações racionais para o fenómeno dos eclipses, da respiração dos peixes e da anatomia do cérebro humano são atribuídas a Anaxágoras, filósofo grego que, 500 anos antes do nascimento de Cristo, foi obrigada ao exílio por sugerir que o Sol seria uma massa incandescente de ferro e que a Lua não passava de uma rocha que reflete a luz proveniente desse mesmo Sol. Totalmente convencido da veracidade das suas ideias, Anaxágoras instalou-se em Lempzaco, onde se deixou morrer de fome. Em 1903, o Nobel da Química Svend August Arrhenius, influenciado pelos estudos de Anaxágoras, popularizou o termo Panspremia. Como nasceu a vida? Todavía não está claro. Os biólogos, os microbiólogos, todavía no tienen demasiado claro como se generó la vida en la Tierra. A teoria da Panspremia propõe que a vida terá tido origem em qualquer parte do Universo e que não surgiu direto ou exclusivamente no planeta Terra. Afirma que a vida, sempre entendida como organismos microscópicos, pode viajar em certos meteoritos que, ao fragmentarem-se, podem ter chegado ao nosso planeta como se fossem uma espécie de sementes cósmicas. Uma série de estudos realizados 60 anos mais tarde vieram a confirmar as hipóteses de Arrhenius e Anaxágoras. Confirmaram que, efetivamente, existem bactérias capazes de sobreviver por largos períodos de tempo, inclusive no espaço. As análises realizadas no meteorito Murchison, que, na Austrália, em 1969, mostraram que o meteorito continha os precursores do ARN e do ADN. E as bactérias enviadas à Lua em 1967, no interior da sonda Survivor 3, puderam ser reanimadas com facilidade quando regressaram à Terra três anos mais tarde. Francis Crick, também galerdoado com o Prémio Nobel, torna a teoria ainda mais polémica ao sugerir que esta prenspremia poderá ter sido dirigida em não algo meramente casual. Algo orquestado. Por quem? Bom, talvez por esses dioses do passado, como se, de uma forma ou outra, hubiéramos sido tocados por algo para dizer, senhores, isto está acontecendo, isto está aí, despertemos a consciência porque verdadeiramente merece a pena enfrentarse a estes e outros enigmas. O próprio descobridor da estrutura do ADN, Francis Crick, foram James Watson e Francis Crick, dois cientificos, ambos sempre se mostraron muito sorprendidos por a complexidade do nosso ADN. E o próprio Francis Crick, Prémio Nobel de Química por o descobridor da estrutura do ADN, o padre da moderna genética, um dos grandes achados da história da humanidade, a sua teoria é bem clara, a vida só pôde vir a bordo de uma nave extraterrestre. Isso o diz Francis Crick, o descobridor da estrutura do ADN. Ele disse que a única explicação para que o ADN, que não há dúvida que ha chegado do espaço, hubiera chegado intacto, hubiera sido a bordo de uma sonda extraterrestre, que o hubiera depositado aqui, tras haberse generado a vida, segundo ele, de uma forma de evolução darwinista em qualquer outro planeta. Um transporte deliberado, cujo fim seria o de semear vida em planetas de vários sistemas solares, entre os quais estaria a Terra. Um plano destes só poderia vir de uma inteligência muito superior, e sem quaisquer dúvidas, a extraterrestre. Há outros astrofísicos de grande nível, me recordo, por exemplo, de Michael Vigi, por exemplo, um microbiólogo muito conhecido. Há uma série de elementos microscópicos que são máquinas genéticas, que são máquinas com seu motor, com seu rotor, com seus anillos rotatorios. Desde o ponto de vista de Michael Vigi e outros muitos microbiólogos, são máquinas ensambladas por algum tipo de inteligência. Desde o ponto de vista, não se podiam ensamblar por si mesmas, porque cada uma de suas partes não tem uma função predeterminada, por tanto, não podiam evolucionar, segundo a teoria da seleção natural. A única possibilidade é que exista algum tipo de inteligência que, em um passado remoto, tenha ensamblado essas, o que eles chamam, máquinas moleculares. Bom, eu me pergunto, talvez se temos localizado essa inteligência, ou essa inteligência está interactuando com nós de algum modo, não? E se o fenômeno OVNI tem muito a ver com essa inteligência, que foi o responsável de criar a vida na Terra? É uma pergunta. Uma pergunta que muitos fazem, mas que poucos estão dispostos a responder. Se essas luzes, esses objetos voadores não identificados que surgem nos nossos céus, forem as mesmas de que falavam os textos antigos da Idade Média, as mesmas nas quais os nossos antepassados se inspiraram para decorar as suas cavernas, e as mesmas que hoje em dia aparecem nos monitores dos nossos radares, não será possível que tenham sido elas que fizeram nascer a vida neste planeta? O fenômeno OVNI está interracionando com o ser humano desde que o homem é homem, ou até que pudesse chegar a participar activamente em sua creação. À dia de hoje, não se conhece o eslabão perdido entre o homínido e o homem, e é possível que pudesse haver uma intervenção extraterrestre na creação do ser humano. por que não pensar que uns dioses instructores, que isso que hoje chamamos extraterrestres, foram os responsáveis do salto do homínido ao homem? que a gente sepa que há coisas que não têm explicação, e que estão aí, e que merece a pena estudiá-las, porque possivelmente vão aportar muitas respostas a grandes questões da humanidade. O primeiro oito de que há um eslabão perdido, sim, a ciência nos fala de um eslabão perdido, mas é inidentificável, não se sabe o que é. É um salto cuantitativo, qualitativo, que se produz em um ser que não deixa de ser o mais parecido a um simio, que de golpe e porrazo se convierte em um ser absolutamente inteligente. Que processo se produz nesse instante, ou quem maneja os hilos para que isso se leve a efecto? Por que não pensar que esses dioses instructores do passado, que esses possíveis extraterrestres, de uma forma ou outra, fizeram algum tipo de tegemaneje para que finalmente nós seamos o que somos, possivelmente um experimento. Em momentos muito concretos da humanidade, há havido essas inteligencias não-humanas que se han intervenido de forma activa nesse devenir. Inclusive, há um contactado, Alex Collier, é uma pessoa que não gosta muito de se expor, vai dando algumas entrevistas, mas não gosta muito de se expor, ele já esteve, teve durante alguns anos desaparecido, e ele fala da intervenção, lá está, da intervenção genética e da possibilidade de nós sermos como uma amálgama de 22 espécies. Portanto, teria havido várias intervenções ao longo da história de seres extraterrestres no sentido de evoluir o ser humano. essa raza híbrida Star Child, o menino das estrelas. O seu aspecto é muito semelhante ao de um humano, mas as análises de ADN realizadas em finais dos anos 90 revelaram que podia ser parecido, mas não humano. A estranheza não é tanto por sua morfologia, apesar de que ela tem uma estranha protuberância na parte de seu crânio, mas por o ADN mesmo, porque as comprovações que se han efetado parecem demonstrar que somente está presente o ADN mitocondrial, o que aporta a mãe, mas não os genes do pai. É uma estranheza, uma rareza em termos biológicos que disparou a imaginação a pensar se estaríamos frente ao crânio de um eventual híbrido entre humano e extraterrestre em um passado remoto. Acontece que esse crânio foi analizado mais recentemente e chegou-se à conclusão que era um crânio de um personagem digamos fruto de um cruzamento entre um alienígena e uma terrestre. Porque esse crânio estava, quando foi recolhido, estava em conexão com o resto do corpo. E portanto, a descrição de quem encontrou o corpo dá para perceber que não era um humanoide vulgar. Não só era mais pequeno, como tinha uma estrutura física um pouco diferente da de um ser humano vulgar. Este poderia não ser o único crânio com estas características a ser encontrado pelos arqueólogos. Fizeram-se escavações em Portugal que poderiam ter desenterrado dois exemplares muito semelhantes ao famoso menino das estrelas encontrado no México. Os crânios que eu conheço provenientes do concheiro de Muge são muito semelhantes a esse do Sartre. Esses dois crânios chamaram-me a atenção porquê? Por serem muito mais pequenos que os outros. Tinha uma estrutura óssea no centro do cucuruto da cabeça que parecia uma crista. Uma crista óssea. Apenas constato a semelhança fisionómica entre ambas as peças. Ou, neste caso, dois crânios existentes em Portugal e um crânio encontrado no México. É engraçado porque, por exemplo, Lloyd Pye que faz a investigação da Starshild vai... É um pouco nesse sentido. Ele consegue expor o seguinte é que ao longo da história dos vários hominídeos que cá por cá andaram toda a evolução foi ao longo de milhões de anos. E de repente... Mas todos eles em termos de esqueleto são muito semelhantes. E de repente num menor curto espaço de tempo surge o homo sapiens sapiens que tem uma estrutura muitíssimo diferente de todas as outras para trás mas que no espaço de alguns milhares de anos é completamente diferente. E portanto ele sustenta aí essa intervenção. Será real? Será... Não sabemos. Há tanta coisa na história que nós não conseguimos explicar. Não é? E que está mal contada. Mas, de facto, por que não pensar que poderia haver essa intervenção? se os seres humanos temos sido alterados ou modificados em algum momento de nossa evolução por essas entidades e nos han legado que nos han fabricado a sua imagem e semejanza é que temos que ser muito parecidos a eles. Por que desenvolvemos nossa inteligência? Esse eslabón perdido quem nos diz que não pôde ser inducido por esses dioses venidos do céu? Chama-lhe Deus, chama-lhe extraterrestre, mas há uma ingerência que permite que o homem deixe de ser um animal e se convierta em ser humano. Resulta que todo o planeta está cheio de megalitos, é a dizer, menides, que são essas pedras inestas de forma fálica, de dólminis, que são duas pedras com outra encima de cronlech, que já são como torretas com várias pedras inestas e outras em cima, como pode explicar que há talvez 7 mil anos, 10 mil, 12 mil anos, em todo o planeta surgiu a mesma costumbre. A explicação clásica não é necessariamente do que é isso. A civilização megalítica para a qual ainda não temos uma explicação. Chegamos, por exemplo, a Antequera, portanto, no sul de Espanha, e temos o dólmin de Menga com monólides enormes. Foi encontrado há poucos anos um poço com 17 metros de fundo, um poço no meio do dólmin, perfeitamente construído, do Neolítico. Perguntamos, como é que comunidades de agricultores de poucas dezenas ou às vezes de centenas conseguem fazer um monumento daquela envergadura. Então, começamos a sentir o que começamos a chamar uma proto-civilização, não uma prehistória, porque a prehistória foi e a prehistória que tinha diferentes princípios, que não entendemos, mas o que parecem querem fazer é colocar esses sites, megalithicos, e pode ser, eu quero dizer, há muitos de talvez, mas uma das coisas que as pessoas estão olhando é se há um tipo de sistema de grado, que eles usavam como GPS, que eles moviam e que eles usavam essas estacionas, é bastante possível. Isso não podia ser casual, mas o interessante é quando os astrônomos entram no jogo e te dizem que, além disso, muitos desses monumentos tinham uma orientação astronômica precisa. Não há explicação possível, salvo que pensemos que houve na antiga mais remota uma civilização planetária, é a dizer, salvo que pensemos que esse conhecimento vinha de algum sítio. Surpreendentemente, esses denominadores comuns, megaliticos, grandes pedras para se moverem, alguns cortos, alguns pedras naturais, nós temos alunos astronômicos, é muito intrigante, e nós temos a possibilidade de um sistema de acredito no céu, e, particularmente, tecnologia. Eu sei que as pessoas olham simplesmente nessas matas, mas movendo grandes pedras é uma coisa muito difícil. Na cultura megalítica, muitas vezes, quanto maiores são os monólitos, quanto melhor e mais aperfeiçoada foi a técnica utilizada, mais antigo é. Mas alguns desses blocos são mais de 100 tonos, talvez mais. É incrédulo. Não há cortas, não há meios de uma tecnologia, digamos, básica, que possa erigir um monir de 20 metros e com 180 tonelados. E quando você começa a falar de pedras que são mais de 10 tonos, 15 tonos, às vezes, vai até 50, 100 tonos, então, temos algo que não estamos bem entendendo. daquilo que vai sendo descoberto, daquilo que nós hoje conhecemos da civilização megalítica, que nós, daqui a algumas décadas atrás, limitávamos apenas à fachada atlântica, nomeadamente, Península Ibérica, França, Irlanda, agora começamos a ver que surgem inscrições e surgem motivos pictóricos absolutamente similares em partes do mundo tão distantes como o Kyrgyzistão e o Vietnã. Como é que é possível? Um exemplo básico disso, por exemplo, me parece, se pode estabelecer em Gobeli Tepe, em Turquia. Há um eixo datado ao redor do 12.500 a.C. que tem as mesmas estruturas que as tablas menorquinas. Além, essas estruturas de Gobeli Tepe revelam um grau de civilização extraordinário, com finos gravados, com um cochezinho, por exemplo, este formaria parte dos objetos fora do tempo ou fora do seu contexto, que se antecipa a a a a rueda, o que encontramos representado na prehistoria possivelmente tratava de atraer hacia si aqueles seres que lhes instruíeron ademais em alguns de seus conhecimentos. O hecho de que 7.000 anos depois que forem erigidos esses menires e o podamos admirar hoje, o único que refleja é a necessidade do homem antigo de que sua obra perdurara no tempo. Talvez porque o mensagem não era para sua época, mas para uma época posterior, para nossos tempos. Estamos num momento em que a fenomenologia OVNI volta de novo a reactivar em todo o mundo. E se o que nos legaram nossos antepasados tinha que ser interpretado em uma clave moderna, a meu juicio estaríamos ante uma evidencia de que temos recebido visitas desde a mais remota antigüedade. Não se compreende se não porque essa obsessão excesiva dos antigos por as estrelas. Agora faz falta abrir as mentes. que viram aqueles homens da pré-história? O que foi que os inspirou a imortalizarem na rocha representações tão próximas do que hoje chamaríamos OVNIs ou extraterrestres? Terão eles observado os mesmos fenómenos a que se refere a OVNILOGIA e que aparecem 10 mil sérvios com 10 mil homens e 10 mil lãs é mais fácil de acreditar que estavam representando uma realidade. mas se aparece um OVNI perdido é uma excepção. Mas se você fala com um antropólogo te dirá que sempre tem que partir de uma experiência previa. Se eu represento isto é porque há algo que eu visto. Depois eu posso adornar, mas evidentemente algo eu visto. Quando você vai a Tassili, a determinadas zonas de América, até zonas de España, é que muita imaginação tem que ter para representar o que representaram, porque seguramente hoje em dia qualquer pessoa que não tenha imagens de história nem de antropologia nem de nada, você plantar uma dessas representações e te dirá que é um astronauta, mas que que sabemos astronautas há dois mil anos não havia. Algo aconteceu há 40 mil anos que estamos relacionados com um despertar espiritual, que estamos relacionados com um despertar evolutivo. São figuras humanas que estão representadas, como o ojo humano as vê, também os astros estão representados perfectamente e os animais. Então, por que estes seres tão estranhos e por que não poderiam representar seres de outros planetas? É um caso intrigante, não vou negar, porque, em geral, todas as figuras parecem estar representadas de uma maneira muito naturalista. Claro, quando te plantas dentro de este tipo de figuras, o primeiro que pensas é, bueno, e que demonios foi o que viu esse homem do passado? Seres, figuras antropomorfas, onde le salen rayos de la cabeça, onde tem uma fisonomia bastante estranha, ou parece que tem gafas ou uma escafandra. Os círculos, os semicírculos, as mãos, em positivo ou negativo, que aparecem tanto por todas partes do mundo. Estamos falando de seres de um grande tamanho, de polifemos, de um só ojo, que estão levando a os membros dos clanes tribales, especialmente a mulheres em avançado estado de gestação, ao interior de o que parecem ser umas burbujas. Muitas dessas representações são muito parecidas ao que hoje em dia formaria parte da tipologia desses modernos extraterrestres. Grandes batalhas que fizeram virar o curso da humanidade, descobertas que mudaram por completo a nossa visão do universo, restos arqueológicos capazes de fazer chegar aos nossos dias, segredos da antiguidade. Luzes, aparições, ovnis e contactos que parecem escolher os momentos mais relevantes da história para se darem a conhecer e participarem nos assuntos do homem. Como explicar um fenómeno que nos parece acompanhar desde o começo dos tempos? Um fenómeno capaz de atuar no neolítico, na Idade Média, durante a Revolução Industrial e em plena Guerra Fria. Para muitos investigadores, tudo isto não foi por acaso. Somos observados, tutelados e guiados desde o princípio. Eu não vou negar que existiu contactos hace 10.000 anos ou 15.000 anos e, de facto, a representação destes signos tan recurrentes en todas estas partes do mundo poderia ser uma prova de isso. Poderia ser. Eu não o descarto. Eu sou partidário. Eu sim que sostengo que em algum momento da antiguidade fomos visitados. Encontramos, para mim, evidências de que a Terra recebeu diferentes tipos de visitas em diferentes momentos do passado. Em Santa Maria de Olesa, na Catalunya, encontramos um dos relatos mais antigos que se podem relacionar com o avistamento de um objeto voador não identificado. Na Idade Média, ler e escrever era algo que só se fazia atrás das paredes dos conventos da Península Ibérica imersa na reconquista. Era l'església que redactava testaments, que redactava capítols matrimonials, que redactava compravendas. Onde esteixo somado a notarial de 1642 parece relatar o que muitos considerariam um avistamento de óvni na Idade Média. Llegindo o documento, se voleu, legeixo uma parte. 3 de juliol, entre as 9 e as 10 da noite. De Montserrat surge uma luz um senyal resplendent. Esse senyal resplendent se transforma e faz como um globo. Esse globo se divide em três lunes e diz que isso dura durante uma quarta hora. Depois, diz que surge um outro resplendente, um outro, ou seja, há dois fenômenos, que puja pela montanha. Era de noite, era tal a resplendor que semblava de dia. Veu que resplendia molt toda aquela frau de la montanha e aprés anomenada com nomes e cognoms. Vam ver, van estar durante mais de uma hora mirando o céu registrados no famoso livro azul, encontramos um incidente que ocorreu no território português, que ainda hoje continua sem explicação. em 1968, em 1968, o guarda noturno no depósito de munições da base militar da NATO na Ilha Terceira fez soar o alarme depois de ter tido um encontro surpreendente. O guarda cresceria na altura a ouvir um rádio futebol no rádio e de repente o rádio começou a ter interferências. Ele começou a não perceber muito bem o que é que estava a ser dito até que de repente o rádio parou. Ele verifica uma luminosidade que lhe entra pela janela dessa casa onde ele estava. Ele larga tudo, vai ver o que se passa lá fora, vê de facto ali uma espécie de um objeto com uma luz intensa cá para baixo, vai lá dentro buscar uma lanterna, tenta apontar a lanterna e depara-se com um objeto esférico com uma cúpula superior que estava a pairar sobre o paiol, o paiol das munições. Olhando de uma forma mais detalhada para o fenómeno, verificou que viu uma espécie de um vulto nesse objeto. Curiosamente, esse vulto, ou lá o que era, assinou-lhe, fez um gesto, ele entendeu pelo menos dessa maneira. Há um gesto no sentido de dizer adeus ou qualquer coisa assim do género. E nessa altura é inserido um raio forte sobre ele e ele cai perto dos sentidos. Quando chegam os guardas da base, já não existia o objeto, mas ele estava caído e ele estava inanimado, foi levado para o hospital. Há registros médicos, disso tudo, foi feito na altura e ele só ao fim de três horas é que recuperou a consciência, estava muito confuso. Não diz coisa com coisa, não consegue exprimir o pensamento, não sabe onde está, tudo muito confuso. Como aquela base era americana, ele foi aos Estados Unidos fazer mais uns exames e não sei o que. nós depois não conseguimos acompanhar isso, já não me recordo porquê, porque não nos chegou o feedback depois da altura dos resultados desses exames. Não soubemos, soubemos que ele foi aos Estados Unidos, não sei que tipo de exames é que foram feitos, agora, houve ali algo muito estranho realmente que mexeu muito com ele. Quando viajamos, nos montamos em nossa particular máquina do tempo, viajamos ao passado, a diferentes passados, e te encontras com grandes civilizaciones, o que te chama a atenção é a representação que eles fazem de seus dioses. Primeiro, porque é sospeitosamente humana, sospeitosamente parecida a nós. A mim me chama muito a atenção o que se menciona é a chegada de uns dioses provenientes de Mulmul que aparecem num tratado que se chama no tratado de Mulapim, sumerio, babilónico, e onde nos mencionan estes dioses que vinieron de Mulmul, de las Pleiades. Obviamente, não podemos encontrar em nenhuma tablinha sumeria o termo alienígena, porque esse conceito não existia. Mas, seguramente, se estavam refirindo a o que hoje conhecemos como extraterrestres quando aludem a esses dioses vindo do firmamento. Para eles, esses dioses eram reales, e quando falamos, por exemplo, da torre de Babel, se supone que o dios Marduk era o que vivia no ático menos sumerio dos cereais. E hoje em dia, sobre todo, os antropólogos se perguntam de onde aparecieron. Quero dizer, como é que uma natureza totalmente salvagem se convirtiu de repente de noite a noite em doméstica. Por que não temos encontrado nenhuma evidência que permita explicar alguns dos grandes enigmas sobre os que se sustenta o fundamento mesmo da civilização, a domesticação de animais. Não há uma explicação. Quando, como começou isso? Como começou a agricultura? Ninguém encontrou uma evidência. Se encontra a agricultura de repente em todas as partes do globo, mas se examinamos as lendas, se diz que são traídas por dioses. As lendas formam parte de hechos reales ou surgen a partir de hechos reales. Falamos de gente de carne e hueso e que também moría, porque esses dioses moram e assim aparecem mencionados muitas vezes nos textos antigos. Esos dioses que aparecem nos mitos tinham uma consistência mais física, se apresentavam aqui e deixavam essa prova. Por menos, eles ensinavam a fazer essas estruturas que, em ocasi, não somos capazes nem nem nos fazer. Eu parto da ideia de que esses dioses do passado, que supostamente, para todas as culturas, veniam das estrelas, por que não pensar que veniam dessas estrelas a transmitir-nos esse legado ou, pelo menos, a controlá-nos? Há quem está esperando o regresso destes dioses. Em 1492, depois de sete séculos de conflito, os reis católicos tomaram Granada, o último enclave muçulmano. A reconquista cristã de todo o território peninsular estava concluída. Como se quisessem fazer parte da história, como se quisessem modelar as crenças dos seres humanos, essas luzes escolheram esse preciso momento, o final da reconquista, para se voltarem a manifestar. Estavam reunidas mais de 80 pessoas na igreja da Carmen, na Catalunha. Uma esfera luminosa entrou por uma das janelas sem perder os seus vidros, atravessou todo o recinto sobre os atónitos fiéis, e foi deter-se diante da capela da Santíssima Trindade. Esse raio de luz dividiu-se em três e desapareceu por outra das janelas depois de fazer com que os sinos repicassem sozinhos. O que eram aquelas três luzes? Há o tema que também a Segunda Guerra Mundial, o tema dos Foo Fighters, três luzes, normalmente, que acompanhavam os aviões anglosos e os anglosos pensavam que era uma arma nazi. E os nazis pensavam que era uma arma inglesa. E, ao final, os serviços de espionagem vão ver que ninguém sabia o que era. Torna a ser isso, três luzes. Certo dia, de um momento para o outro, o ser humano descobriu o fogo. Deixou também de apanhar frutos, pois já sabia como domesticar animais e conhecia a agricultura. Como que, por artes mágicas, inventou a escrita e aprendeu a mover toneladas de pedra para satisfazer os seus deuses. Se surgiu da mente deles ou foi um conhecimento que aprendieron de outros seres que não fossem deste planeta, eu não o sei. O conceito extraterrestre é um conceito moderno. Por isso, quando estamos revisando a história, esses antigos arquitetos da antiguidade poderiam estar refirindo-se aos dioses venidos do céu. A teoria dos antigos astronautas, também conhecida por hipótese de paleocontacto, defende que seres extraterrestres visitaram a Terra desde a mais remota à Antiguidade, que foram eles os responsáveis pela origem e desenvolvimento das várias culturas humanas e que nos transmitiram tecnologia e conhecimentos suficientes para nos tornarmos na espécie dominante do planeta. Algo ou alguém muito parecido aos atuais astronautas poderá ter mantido contato com os nossos antepassados pré-históricos e acompanhado, tutelado e instruído o ser humano ao longo de toda a história. Precisamente essa teoria o que nos proporciona é uma explicação a como nós desenvolvemos de uma forma não gradual, mas exponencial, a tecnologia no nosso mundo. A arquitetura, o arte, a língua, a forma na que nos comunicamos, na que esse conhecimento aparece em todo o mundo é praticamente como se nos hubieran feito assim, como uma chispa, vamos a chamar-lhe divina, que nos proporciona essa inteligência e esse nível de desenvolvimento. Desde o norte de Portugal e da Galiza até ao Levante Peninsular, encontramos uma das manifestações artísticas mais representativas da Idade do Bronze, os petróclifos. Representações gravadas em pedras, nas quais surgem desenhos que a arqueologia não sabe explicar, muitas das vezes, junto a motivos animais e humanos. Os petróclifos, igual que as pinturas rupestres, nos remitem a um tipo de informação privilegiada porque aqueles que o faziam tinham que ter um tipo de conhecimento muito específico para realizar logo esse tipo de gravados. E concretas, nomeadamente, em termos até da própria astronomia, o conhecimento dos astros, como sabemos, não é? Quando estudiamos, tudo isso, vemos claramente que está señalando a determinadas estrelas. Não apenas um astrônomo simples, mas um astrônomo muito complexo. nos mostram constelações lejanas, nos mostram incluso formas que podemos relacionar com galáxias. E com uma antiguidade que, em algum caso, se remonta até quase os 100 mil anos. ou seja, quem era capaz há 100 mil anos de conhecer certas constelações e talá-las e inscribirlas. Os antigos, no geral, provavelmente, tinham muito mais conhecimentos do que nós imaginamos. parecem estar dando-nos uma visão cósmica de uma humanidade que não tinha tais conhecimentos. Estamos na noite dos tempos. Acho que, eventualmente, puderam existir contactos na antiguidade com seres mais avançados, seres procedentes das estrelas, que nos legaram tecnologia que, hoje em dia, queremos relacionar com o mundo extraterrestre. Estavam vendo no firmamento fenômenos estranhos e nos deixaram representados em sua pieza. Más que darles tecnologia, o que eles permitiram é avançar mais depressa do que havia sido a evolução. Eu não posso saber se alguém vim a contarles ou se lhes ocorreu a eles, mas o que está claro é que, muito antes de o aceitado, já existiam estes conhecimentos astronômicos. É completamente mudou a imagem do que temos neste planeta. Nós parecemos ter perdido uma civilização. Agora, qual tipo de civilização não é claro, mas nós parecemos ter perdido. Ela parece ter desaparecido e o que temos são estas megalithas e as estrelas. E para ignorá-las é ignorá-las quem somos. e o que temos a finalidade? Legenda Adriana Zanotto